Meu nome é Vitor Dugo, eu sou ilustrante 3D, eu trabalho com isso há oito anos. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma alociação minha. Antes de falar um pouco sobre alociação, eu vou falar um pouco sobre a minha carreira, bem rápido mesmo, só para dar uma resumida, para entender mais ou menos qual foi o processo de chegar até aqui, bem por cima. Eu comecei a minha carreira em 2005, janeiro de 2005. Eu trabalhava com maquete eletrônica. Para quem não sabe, maquete eletrônica são aqueles prédinhos em 3D, que a galera faz, sabe? Geralmente é a porta de entrada para quem começa com 3D, porque é um mercado bem grande, tem bastante procura. Então, assim como muita gente, para mim também foi a porta de entrada para a computação gráfica. Foi a maquete eletrônica. Eu não desenhava quando criança, não vou falar que não, eu sempre quis desenhar. Eu gostava, mas eu nunca fui um bom desenhista. Tanto que o 3D foi uma saída para mim. E, bom, trabalhando com maquete, eu trabalhei três anos, três anos e meio nesse setor. Só que, assim, depois de um tempo que você está na mesma área, acho que isso acontece em todo o setor, você acaba ficando meio cansado. Você fica meio, tá, hoje eu vou chegar lá, vou levantar aquilo, blá, 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 vai embora. Vou levantar. Aí você fala, meu, eu quero um desafio novo, sabe, eu quero uma coisa nova. E, em busca desse desafio, eu decidi sair de maquete e tentar migrar para a publicidade. Porque eu falei, meu, publicidade é um desafio diferente, não é todo dia. Porque eu sei que, tipo, ontem, hoje e amanhã eu não vou ver parede de prédio, sabe, vai ter uma variação. Então, a partir da publicidade, para mim, foi, assim, meu, foi uma saída, sabe, foi sair da zona de conforto. Isso é uma coisa que eu vou falar bastante isso durante a palestra, que é sobre a zona de conforto, que é uma coisa que você tem que sempre evitar, sabe. Não importa seja qual for a sua área, qualquer coisa da sua vida, para mim, pelo menos, assim, evita a zona de conforto. Isso foi o que me guiou toda a minha carreira, assim, sempre me guia e vai sempre me guiar. Eu trabalhei com, eu me guiei com publicidade, trabalhei mais, estou agora para fazer mais, eu errei a conta, uns 5 anos, ao menos, que eu trabalho com publicidade. E, quando eu tinha transnambucidade, eu decidi arriscar um pouco numa coisa que eu sempre quis fazer, que foi personagens, né. Eu sempre gostei de personagens, quando, acho que todo mundo aqui gosta da Pixar, gosta da DreamWorks, gosta dos caras, que os caras fazem, né, que é referência, né. Eu falei, meu, eu quero fazer isso também, sabe. Não consegui ainda, mas eu quero fazer algo parecido um dia. Mas, assim, no mínimo, é inspirador você ver o trabalho dos caras, ver o que eles conseguem, né. E, para mim, assim, foi, sabe, sempre essa, essa fonte de inspiração, sabe, você quer chegar lá. Eu falei, meu, eu preciso aprender personagem, eu preciso pesquisar, estudar, arriscar. Eu comecei a fazer personagem, aproximadamente, em janeiro de 2011. Eu fiz uma ilustração baseada no universo do Street Fighter, que era o Ryu contra o Hugo. Infelizmente, eu não tive essa ilustração, eu esqueci, desculpa, gente. Mas, e, assim, ela teve um retorno legal, que foi muito, muito motivador, ter esse retorno da, que a, que saiu em fóruns, saiu em sites. A própria Capcom divulgou esse trabalho, foi, nossa, eu parecia uma menina no baile de debutante, quando eu vi aquilo. E, meu Deus, saiu, sabe, fiquei assim. E, eu fiquei bem assim mesmo, eu não estou se rirando, não. Foi bem assim. E, assim, eu comecei a fazer sempre essa temática nerd, que é o que eu gosto, sempre. Eu cresci, não cresci muito, eu envelheci, vendo quadrinhos, jogando videogame. Foi sempre o que eu sempre fiz, né? Então, é o meu universo, eu sou um nerd. Sempre fui, sempre você, e com muito orgulho. E, então, eu comecei essa temática de game, aí, depois, eu falei, putz, vou fazer uma coisa que eu gosto, que é quadrinhos, né? Eu sempre gostei de quadrinhos, sempre gostei da Marvel. Desculpa, DC, mas eu prefiro a Marvel. E, assim, depois, eu fiz a primeira imagem, que foi uma imagem de um Magneto pequenininho, bebezinho, que eu também não, eu não, eu não trouxe ela, desculpa. Ai, meu Deus, eu não trouxe o Magneto também. E fez um teste legal, que ela foi um, ela foi um, baseada no concept de um lúciador chamado Scott Young, que é um estudo da Marvel, o cara, putz, é outro nível, assim, ele é um, pra mim, é um cara, é um exemplo de lúciador, porque, assim, ele trabalha pra Marvel, ele faz um negócio que não é aqueles caras trancados de forte, sabe? Todo mundo, ah, gigantão. E ele ainda consegue fazer um trabalho único pra Marvel, e a Marvel gosta, e ele ganha Eisner todo ano. Então, o cara, é um exemplo que conseguiu investir, é, seguir com o que ele acredita, numa, tipo, numa área que é completamente engessada, sabe? Porque, gibi, você imagina caras fortes, dando aqueles socos, já! O cara, não, ele fez, meu, ele fez um gibi da Marvel, do Mágico de Oz, e ficou genial, entendeu? E, bom, a segunda imagem que eu fiz, baseada no universo da Marvel, foi essa imagem aqui, que é, foi baseada no Homem de Ferro, tinha acabado de sair o segundo filme, é, que eu achei muito legal, até porque, não sei, quem acompanha hoje vida da Marvel mais tempo sabe que o Homem de Ferro é chato, e no filme ele ficou muito legal. Falei, meu, então o Homem de Ferro tá legal, sempre quis fazer uma, eu achava legal, que, putz, ah, todo mundo faz a armadura do Homem de Ferro e tal, eu queria fazer, eu queria fazer outro Nistar, que não a armadura, sabe? Então, a minha ideia inicial, que eu, até, quem conhece também bastante, sabe que essa pose dele é a pose de uma das capas da Armor Wars, que é uma, é uma saga do Homem de Ferro, que, enfim, eu não sei direito, não vou lembrar dessa saga direito, mas eu sei que a capa que mais me marca é essa capa aqui, que é o, que na verdade é ele olhando pro, pro capacete, e a, e tem todas as armaduras dele atrás, observando também, meio assim, tipo, e aí, o que você tá fazendo aí? E, assim, ah, eu falei, vou fazer isso, vai ficar legal, não sei o que lá, no meio do caminho eu falei, meu, é muita armadura, não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer isso, eu vou fazer uma coisa mais simples. Aí eu falei, vou fazer uma armadura, que é a do filme. Aí no meio do caminho eu falei, meu, uma armadura é muito difícil, eu vou fazer meia armadura, vai ser mais fácil. E não foi mais fácil fazer meia armadura. E, assim, ah, esse trabalho aqui, além de ter todas as coisas legais, é, mesmo que eu tenha escapado de fazer armadura inteira, que era muito desafio, não sei o que lá, tal, é, todo o trabalho pessoal que eu faço, eu foco no, no desafio. Eu nunca pego uma imagem que eu falo, eu falo assim, ah, não, isso aqui eu sei fazer tranquilo, vou fazer em dois dias, tá pronto. Não, porque se for assim não é um estudo, é um conforto, entendeu? Ah, é, que nem, por exemplo, na minha primeira ilustre, do Street Fighter, eu não sabia fazer personagem. Então eu falei, meu, vou fazer um personagem. Acabei fazendo um 3 de uma vez só. E essa aqui, eu não, além, eu tinha várias dificuldades. A primeira que era uma, eu nunca tinha modelado um carro, também nem uma armadura de ferro, meio óbvio, né? E tinha um lance da composição também, sabe? Eu queria fazer uma, eu sempre fazia imagens mais verticais, mais retratos, e eu queria fazer imagens mais paisagem. E trabalhar uma luz natural, enfim, um monte de coisas que eu falei assim, meu, vou fazer isso, sabe? Eu quero fazer isso. E, bom, antes de começar a falar sobre o processo de criação da imagem, assim, eu vou focar muito no processo criativo, mas a parte mais, não vou falar que é teórica, a parte mais criativa da coisa, sei lá. Eu não vou falar, ah, essa aqui eu usei o brilho 2.2. Não, eu não vou fazer isso, porque eu acho que isso aí é o tipo de coisa que, assim, pintou essa dúvida, sempre vai ter alguém a partir dessa dúvida para você. Mas toda a concepção de como você teve a ideia, de como você... Os pensamentos que você tem, que nem, por exemplo, vou começar aqui falando... Ah, eu pulei uma parte, desculpa. Esses aqui são os programas que eu usei para fazer essa imagem, que eu seguramente uso para todas as minhas imagens, que é o ZBrush, que é, para quem não conhece, é um programa de modelagem, ele é voltado para a escultura. Depois eu vou focar um pouquinho mais nisso, tá? Tem um lá de falando sobre isso. O Max, Autodesk 3ds Max, que é o programa de modelagem tradicional, digamos, no 3D. E também de luz, render. É onde você cria, sabe, assim, a imagem. Onde você pega aqueles quatro pontinhos e vai construindo, construindo, faz a luz, faz tudo, até chegar na imagem, chega naquilo. E o Photoshop. O Photoshop, ele é um programa de pós-produção, que é o famoso... Ele é muito conhecido como a galera usa muito para edição de foto, né? Ou a Playboy usa muito ele, por sinal. Até demais, às vezes. E eu uso ele também para retoque de ilustração e também para fazer texturas. Eu construo minhas texturas todas no Photoshop. Eu pego foto daqui, foto ali, vou trabalhando e tal, até ficar do jeito que eu quero. Bom, agora voltando à parte que eu tinha falado antes, eu vou comentar um pouco sobre algumas coisas que são coisas que você tem que tirar da sua cabeça, ideias que você tem que fazer uma troca de ideia na sua cabeça. Que, por exemplo, quando eu comecei, todas as ideias aqui eram muito fixas na minha cabeça, sabe? Por exemplo, eu vi uma ilustração, sei lá, que, por exemplo, estava um cara, ele estava fazendo uma pose meio assim, certo? Só que esse braço aqui, essa mão aqui, ela era três vezes maior que essa. Só que ficava muito legal. E eu tinha medo que eu fosse assim, ah, mas isso não é real. A mão dele está maior. No mundo real isso não existe, sabe? E daí? Funciona. Ficou bonito, entendeu? Então, isso é uma coisa que é legal você, sabe, limar a sua cabeça. Tipo, ah, não é real, mas isso aqui está mais alto do que é de verdade. Tudo bem, está funcionando? Então, beleza, sabe? Você tem que aprender a roubar um pouco no jogo, tem que pensar um pouco fora da caixa, sabe? Não se prende à realidade só porque você quer fazer uma coisa real. Porque nem sempre o real é bonito, sabe? Às vezes você está vendo assim, ah, essa foto aqui é nublada, mas, ah, está real, mas é bonito. Nem sempre é, sabe? Nem sempre um dia nublado é bonito em uma ilustração. E o que você está vendendo é uma imagem. Então, faça algo bonito. Nem sempre tem que ser real. Outra coisa também que eu tinha, para mim, tudo o que você fez foi no 3D. Por exemplo, para mim não valia você pegar, fez o render, aí você, o render era essa imagem final, fazer a imagem final, aí você faz outro render, coloca uma cadeira depois no Photoshop. Fala, ah, mas você roubou no Photoshop, no Photoshop, não vale, sabe? Ou você fez o render numa coisa com fumaças, a fumaça você pintando no Photoshop, fala, ah, não vale, é Photoshop. Quem disse? Não tem esse negócio de não vale. O que é importante, o importante é você vender no final das contas, você fazer uma ilustração bonita, uma coisa que fala que enche os olhos, sabe? Que não importa os recursos que você usou, se você tirou foto, se você foi na internet e pegou um GIF, você fez, sei lá, pacto com o capeta. O importante é você, sabe? O que conta é o final, é a ilustração que você vai lá e fala, ó, minha ilustração. Entendeu? Outra coisa também que eu tinha muito, eu era muito preso a parâmetros, sabe? Tudo pra mim tinha que ter um número X que fosse resolver. Que nem eu pegava, ah, essa mesa aqui. Em vez de eu perguntar, pô, como é que funciona isso aqui, não? Olha, qual o parâmetro de refração que você usa nessa mesa? Sabe? É tudo tão técnico que você não se solta. É, você fica muito, muito preso. Você não solta, pois é. E eu tinha sempre essa cabeça fechada, sabe? Eu não conseguia... Eu era muito fechado na realidade que eu queria alcançar. Só que... Essa realidade não tem nada a ver com a realidade que eu queria alcançar, beleza que eu queria alcançar, que eu ainda quero alcançar, não alcancei ainda. Não tem muito a ver com ser fechado, sabe? Com parâmetros, com essa prisão que a galera se coloca. E o último, que era a mais ridícula de todas, se não é 3D, não me interessa. Eu me recusava a ver o... Por exemplo, tem um site muito famoso de CG, chama CG Talk. Eu adoro aquele site. Eu já gostei mais dele. E assim, eu sempre ficava... Eu via lá, entrava no site e tal, e ia ver a parte de 3D. Aí eu via a área de 2D e eu não entrava nela. Eu me recusava. Eu falava, é 2D, não vai me agregar nada. Sabe? É um pensamento tão pequeno. Mas eu tinha isso. E isso me prendia muito. Eu era muito preso a essa... Ao 3D. Não, 3D tem que ser 3D, que tem que ser real, que fotorrealismo é assim, parará. Que você... Sabe, é muito técnico. Não é tão técnico, é mais solto. E eu aprendi muito isso. Vem quando eu comecei a trabalhar onde eu trabalho hoje, que é um estúdio chamado Tecno Image, que tem um pessoal muito fera. O pessoal... Putz, é uma aula. Trabalhar lá é uma aula. E assim, é... Lá tinha um pessoal de 2D, que é... Putz, monstruoso, assim. E eles... Eu via aqueles... Eles faziam muito livre, sabe? Muito liberdade. Tipo... Era tudo solto, sabe? Ah, faz esse braço aqui. Aqui é o mesmo exemplo que foi do braço. Sabe? Eu falei, pô, mas ele roubou o braço, mas ficou tão legal. Falei, meu... Isso é isso que eu quero, sabe? É legal. E aí eu comecei a fazer essa troca de ideias. Eu comecei a colocar novas ideias na minha cabeça. Que, por exemplo, é... 2D, é o primeiro que eu falei. 2D é sempre uma ótima referência. Sabe? Você vai fazer um personagem, Não se prende ao 3D pra ele, sabe? Tenta fazer ele solto. Estica mais o pescoço. Aumenta mais a orelha. Diminui. Sabe? Tenta fazer aquele traço bem solto do... Do... Do 2D. Essa liberdade que o 2D tem, Que o 3D, teoricamente, não tem. É um diferencial que... Que faz diferença. É... Outra coisa. Eu comecei a tentar arriscar mais. Eu tinha muito receio de... Assim, eu vou fazer alguma coisa. Eu chegava assim, Escuta. É... Se eu fizer isso aqui, vai dar certo? Por que eu não testo logo? Sabe? Testa. Se der errado, beleza. Deu errado. Parte pra próxima. Mas se der errado, Não foi tempo jogado fora. Porque, no mínimo, Você adquiriu uma solução Ou alguma coisa. Por mais bizonha que pode aparecer na hora, Você adquiriu alguma coisa Que daqui a uns 2 meses, 2 dias ou 2 horas, Num outro problema seu, Deus fala, Putz, Eu fiz aquilo aqui, Eu tive aquele problema Que deu aquele resultado bizarro, Mas, Esse resultado bizarro Tá perfeito agora. Então, Testar, É você aumentar a sua gama de soluções, De saída, De tudo, sabe? Quanto mais você testa, Mais você aprende. E todo conhecimento é válido. Todo conhecimento é válido. Então, Não tenha medo de testar, Não tenha receio. A não ser que você fale, Ah, eu vou perder muito tempo. Eu vou... Tô atrasado, Eu não posso. Beleza. Aí, beleza. Aí, A casa caiu pro seu lado. Mas, Caso contrário, Teste, Experimente, Não gostou, Apaga e faz de novo. Aí, Vai pra outra coisa, Que é outro estudo tópico. Não tenha preguiça, Meu, Tá ruim, Tá ruim. Não tem, Não inventa desculpa, Sabe? Não fica... Eu já vi muitas vezes, O cara faz um, Sei lá, Um alien. Geralmente, Quando a pessoa começa, Ela começa a furar. É sempre um alien. Ela faz um alien. Aí, assim, Você fala, Mas isso aqui não tá errado a anatomia? Ah, não. Eu pensei assim mesmo. Não, tá errado. Sabe? Apaga e refaz. É trabalhoso? É chato? É cansativo? É muito. Mas, Vale a pena, Sabe? E, Essa aqui do refazer, Tá muito ligado a... E até a frase que eu coloquei, Se você... No 3D, Isso tem muito... Qualquer coisa. Se você fizer alguma coisa, De qualquer jeito, Você vai fazer de novo. Então, É melhor você gastar um tempo, Fazendo direito, Com calma e paciência, Do que você fizer, Você fazer correndo, E você acabar daqui a pouco, Falar, É, Tá ruim, Vou ter que refazer, né? Aí você já vai refazer, Aquela má vontade, Não vai ficar legal. Aí, Volta pra ele cima. Não tem preguiça, Não tem que ter preguiça, Tem que fazer. Você quer fazer? Faz. Se você quer uma imagem legal, Meu, Gasta o tempo que você precisar. Se esforça, Entendeu? Pede ajuda, Não tem uma... Eu não coloquei isso aqui, Mas, Tá ligado a última também. É, Seria críticas. Muita gente vê crítica, Como coisa negativa. Tipo, Ah, Falaram mal da minha imagem. Depende. Às vezes falaram, Pensando pra você crescer nela, Sabe? É, Crítica é sempre bem-vinda. A não ser que não seja uma crítica, Que ela não justificava, Ah, Tá ruim isso aqui. Tá, Mas por quê? Não, Tá ruim. Então, Beleza, Isso é uma crítica que você joga fora. Não vai descontar em nada. Mas, Por exemplo, Eu sempre costumo pedir críticas, Pra pessoal do trabalho, Que é um pessoal mais técnico, Mas eu também peço muita crítica, Por exemplo, Pra minha esposa. Que ela, Ela, Ela me entusiasma, Ela gosta de acompanhar o que eu faço e tal, Mas ela não trabalha com isso. Ela, Ela é mais uma admiradora. Então, E assim, Ela também é a pessoa mais sincera do mundo. Infelizmente. Te amo, amor. Ela tá lá atrás. E assim, Ela sempre critica, Por exemplo, Fala, Meu, Não, Isso aqui tá estranho. Só que assim, Eu tô há tanto tempo focado, Sabe, Na textura, Na luz, Rebatendo, Na técnica, Que eu não reparei que o cara tá com um cardaço torto. Sabe, É, Óbvio, Mas você tá tão abitolado com aquela coisa técnica do 3D, Que você esquece obviedades pequenas. Que nem, Por exemplo, Eu perguntei uma imagem uma vez, Um livro, Que o cara, Ele fez uma imagem super realista de uma sala, Ficou absurdo. É, Só que tinha um livro voando. Sabe, O livro tava assim na mesa. Eu falava, Meu, O cara se cuidou tanto da parte técnica da coisa, Que ele esqueceu de ver que o livro tava voando. Sabe, É, É o óbvio. Só que, Você tá tão focado no, No render, Naquela coisa mais técnica, Que você não percebe que tem um copo, Que tem um copo não, Eu teve um copo no copo ali. Tem um, Um, Um livro voando. Né, Então, É, Resumindo, Tenta sempre, Sabe, É, Ter essas ideias na cabeça, E outras também. Sabe, Sempre coisas que podem fazer você ficar mais solto, Menos travado, Porque assim, O 3D te trava. Sabe, Ele te trava muito. É, Porque você fica pensando, Fica falando, Você precisa muito de técnica, E você acaba ficando preso naquilo, E aquilo acaba sendo uma coisa muito negativa, Para o seu crescimento como artista. É, Enfim. Agora eu vou começar a falar um pouco mais, Sobre, Sobre a criação da imagem. Já que a gente tem essas pequenas ideias, E, E, Pré-requisitos definidos, Que, Que ajudaram. Eu vou começar a falar um pouco mais, Da, Da construção da imagem. Ah, Se alguém tiver qualquer dúvida, Tal, Pode perguntar, Fica à vontade. É, Se não quiser perguntar agora, A gente pode perguntar depois, Enfim, Fiquem à vontade. A primeira coisa que eu faço, Quando eu vou ter uma imagem, Quando eu vou tentar fazer uma imagem, Assim, Eu não sei desenhar, Meu 2D é muito fraco, Sabe, É palitinho, É, É bem ruim, É bem quarta série. Então, Então, A saída que eu tive, Foi, Fazer tudo no 3D, Sabe, Eu vou, Falar assim, Ah, Eu quero uma imagem do Tony Stark, E tal, Ela tem que ser um pouquinho, Paisagem, Ah, Porque eu quero, Porque eu quero valorizar, A armadura, O carro, E, E, E o próprio tone e tal, Se eu fizer isso, Numa imagem vertical, Vai ficar todo mundo, Super preso ali, Não vai dar muito certo. Então, A primeira coisa que eu pensei, Foi, Vou fechar a composição da imagem, Pra isso eu faço o blocking, O blocking, É basicamente, Falando em português, Bem porco, É você, Blocar as coisas, Pode ver que a armadura é um bloco, O carro é outro bloco, Ó, Eu usei um cilindro ali, Mas não quer dizer que não seja um bloco, Então, Eu fui blocando tudo, Sabe, Ah, Pose do Tony, E, Por exemplo, A pose do Tony, É, Eu fui testando, Por exemplo, Eu chegava em casa, Eu ficava, Sabe, Testando, Assim, E sempre tomando, E, Sempre testando, Sempre vendo qual era a melhor pose pra ele, E qual era a pose mais, Sei lá, Filosófica, Por causa da armadura, Não sei, E, Bom, Pra fazer esse passo de composição, Eu sempre tento polarizar três coisas, Que são, Esses três planos, Né, Ah, Geralmente o primeiro plano, Porque assim, Uma coisa que ajuda muito a sua imagem, Agrega muito valor a ela, A sua profundidade, É você ter essa ideia de três planos, Sabe, Você, Você dá profundidade pra imagem, Porque assim, Não importa se você fez no 3D, No 2D, Se é uma foto, No final, É tudo 2D, É tudo uma imagem, Você não pode girar a sua imagem, Você pode girar na sua casa, Mas quando você postou, Você não pode girar ela, A não ser que seja uma animação, Mas não é o caso, Então, Você pensar com esses planos de profundidade, Ajuda você a dar volume pra sua imagem, Valor de 3D dela, Entendeu? O efeito 3D, Então, Eu sempre trabalho com esses três planos, O primeiro plano, Que é, No caso aqui, Na imagem, Não sei se vocês já lembram dela, É uma mesa aqui, E o, Um cilindro, Genérico, Não sei do que é aquele cilindro, É, Esses dois, Esses dois elementos, Eles, Além de focar, Ali é o primeiro plano da minha imagem, O Tony tá entre aquilo, Nesse caso, Ela ajudará a enquadrar ela, Porque você tem uma, Uma moldura aqui, Uma moldura aqui, Então você, Automaticamente, Você enquadra a sua imagem, Porque tem dois elementos escuros aqui, Você vai focar no mais claro, Que é a imagem do personagem, Entendeu? Então, Isso é uma coisa que é legal, É você direcionar, Ao olhar da pessoa, Entendeu? Então, Colocando os elementos em primeiro plano, Meio escuros, Eu acabei direcionando a pessoa, Para o meio, Porque, Quando você bate o olho na imagem, Você vê, Escuro, Escuro, Claro, Pau, Tá aqui claro, Então, Em segundo plano, Que é o foco da imagem, Tava o Tony, E a armadura, Né? A ideia inicial, Essa quadrada era bem maior, Né? E, E não tinha cerveja, Na mão dele, Porque eu tava preocupado, De tipo, Ah, Mas eu vou tá colocando uma bebida alcoólica, Que deve ser meio errado, Mas tudo bem, Meu, O Tony Stark, Ele é alcoólatra, Então, Nada é mais normal do que, Do que ele acabou de fazer a imagem, Ele vai, Ele acabou de fazer uma armadura, Vai dar uma pausa, Pega uma breja, E vira, Né? Quem não faria isso? E, Bom, E o terceiro plano, Que é o cenário, Eu bloquei o carro ali, Que já tomou, Um grande espaço da imagem, E tentei mais ou menos, Ver como seria, Aquela garagem dele, Que não sei se você lembra, No filme, Ele tem a garagem, Vai reto, E tem aquela subidinha, Ela é meio, Meio arqueada, Assim, Então, Eu já peguei aquelas referências, E falei, Meu, Vou blocar mais ou menos, Sem ter referência nenhuma, Eu não tinha referência do filme, Eu não, Porque assim, Eu tive a ideia, Eu tava em casa, Meu, Eu tenho que passar isso pro papel, Ah, Eu não sei desenhar, Droga, Então, Vamos passar pro 3D, Entendeu? Feito isso, Eu salvei e tal, Aguardei, E, Pra mostrar um pouco mais, Sobre essa teoria, Dos 3 planos, Eu separei duas imagens minhas aqui, Nossa, Fica legal ver aqui, Essa primeira aqui, Ela, Ela também é do Scott Young, Eu adoro ter a vara do cara, E, Dá pra você ver bem, Essa ideia dos 3 planos, Porque o primeiro plano aqui, É aquela grama, Que tem uma grande era de grama, Que tá desfocado, Depois eu vou falar, Sobre a importância do desfoque, Ela tá desfocada, Por quê? Porque com ela desfocada, Você não tem muita informação, Você consegue focar no segundo plano, Que é o principal, Que são os personagens, Que são os 3 personagens ali, Que seria o nerd, O herói, E o bully, E ali, Ali é a história que eu tenho que contar, É o meio, Então, Ali é meu foco, Então, Por isso que eu marquei em verde, E no fundo, O céu, Que ajuda a enquadrar a imagem e tal, Essa imagem aqui, Ela vai um pouco contra o que eu acabei de falar, Porque eu falei, Se eu vou focar no personagem, No paisagem, Eu faço um céu, De uma imagem de paisagem, Isso aqui, Tem muito mais paisagem que personagens, Vocês podem para anotar, Mas, Além de eu ter que seguir, A ideia original, Que era uma capa de revista, Então, Eu tive que, Tentei fazer esse formato, De capa de revista, É, O céu, Dava uma grandeza para a imagem, Sabe, É, Ajuda a valorizar, Aquele momento dramático, Dar mais dramatidade para a imagem, Por do sol, É sempre dramático, Sabe, Você, Qualquer coisa que tem aquele, Aquele por do sol, Assim, É, É o final da batalha, Sabe, Dar um tom mais épico, Para qualquer coisa, E a outra, É, É um autorretrato, Por nem que eu pense, Que ali sou eu, Não parece muito, Mas sou eu, E assim, Tem aquela, A mesma coisa, Tem o primeiro plano, Que é o, Que é o, Que é aquele cano do metrô, Ali, Que como ele está meio reflexivo, Está meio desfocado, Você, A imagem original, Você mal vê ele, Não chama-se atenção, Mas ele está lá, Te dando uma profundidade, O segundo plano, Que é o personagem, Né, E o terceiro plano, Que é o cenário do metrô, Que também, Lá para o fundo, Vai desfocando, Sabe, Para ajudar, Ajuda essa profundidade, E assim, Esse negócio da composição, É bom também, Porque eu gosto sempre, De fazer personagens, Ah, Em alguma situação, Contar uma história, Sabe, Não é que, Senão que não seja legal, Mas eu não gosto, De você simplesmente, Colocar, Um personagem, No fundo, No infinito, Sabe, Por que ele está ali, Qual é a motivação dele, Uma coisa legal em personagem, É você, Dar uma razão, Para ele, Sabe, Por que ele existe, O que ele está fazendo, Que nem, Por exemplo, Isso aqui ele está defendendo, Uma coisa meio heróica, Isso aqui ele está no metrô, Indo trabalhar, Ouvindo o PSP, Com a camiseta do WC DC, E, Mas tem um contexto, Sabe, Tem um começo, Meio e fim, É, Você dando um contexto personagem, Uma personalidade para ele, Automaticamente ele fica mais vivo, Sabe, Ele tem um porquê de existir, E você pode trabalhar mais detalhes dele, Por exemplo, Feita a composição, A gente parte, Para botar a mão na massa, Que é a modelagem, Para quem não sabe, Modelagem, É você simplesmente, Você pegar, E, Pegar, Vai no caso, Vou começar, Vou começar pelo ZBrush, Explicando, No ZBrush, Como eu começo, Você pega uma esfera, E vai puxando daqui, Esticando dali, Trabalhando bem, Para ele, Ter a, Você, Você vai, Blocando a forma dele, Só que você vai, Blocando com um pouco mais de detalhe, E, Todo personagem que eu faço, Tudo personagem que eu faço, Eu sempre começo, Blocando o ZBrush, Ah, Por que você não faz no Max, Já que é o programa que você vai terminar, Fazendo o render da final, Porque no Max, Eu tenho que me preocupar, Com coisas técnicas, Com topologia, Com polígono, Com o peso do modelo, Com malha amassada, Toda aquela coisa chata, E, Essa parte, É a parte de criação, Sabe, Tem que deixar fluir a sua mente, Então, Eu sempre começo, Pelo ZBrush, Pegando o ZBrush ali, Esticando, Sem dar nem piedade, Eu gravei um videozinho aqui, Vou mostrar para vocês, Eu fiz um sketch, Para mostrar mais ou menos, Como funciona esse processo, E, 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 Epa, Ah, Espera aí, Eu vou ter que voltar para cá, Para dar o play, Esse processo, Não é tão rápido assim, Eu erro bem mais que isso, Como ele é em alta velocidade, Ele acaba, Bastando que é muito mais profissional, Do que parece, Eu vou sempre puxando daqui Sem medo de errar Vai puxando, vai esticando Até sair uma forma Essa parte do processo Eu não foco muito em detalhes Eu vou sempre, como eu falei mais uma vez Eu vou sempre colocando Eu vou sempre cuidando do geral A noção geral dele Vai riscando Tipo, no nariz eu fiz uns 3 testes Porque eu tava tendo um problema com ele Que ele tava ficando meio fálico Então eu tive que ir testando bastante Assim, a solução do nariz A malha fica amassada mesmo É realmente Pra você ter a concepção da ideia Tipo, é assim que eu quero ele Você vai Fechou a forma do personagem Eu não faço rugas, ranhuras Tudo mais Porque Um, porque Esse modelo Teoricamente ele vai pro lixo Eu não vou aproveitar ele Porque é só pra ter ideia mesmo Aí tá o modelo Quem tiver outros dois ângulos dele Quem não lembra É o elmo do Ike The Cat Ninguém aquece aqui The Cat Valeu Então, é O elmo Aí tem algumas coisas de adaptação Por exemplo Eu tive que mudar o análise dele Além do lance do formato fálico do nariz Porque em 3D nem sempre Tudo que é em 2D funciona Aí você tem que ter um mini bom senha Sabe Pra adaptar Entendeu Aqui é um pouco do processo Que Feito aquele sketch No caso ali é o sketch do Tony A primeira ideia do Tony foi aquela ali Feito aquilo Eu passo pro Max Eu vou pro Max E ali Eu tenho que refazer a topologia dele A topologia Ela serve basicamente Pra Pro modelo ficar mais leve Porque o ZBrush é muito pesado Não dá pra você usar os modelos ZBrush Até dá Mas Vai ficar pesado Vai separar Todo o seu Seu método de trabalho Então você faz a topologia Até pra você poder articular ele e tal E eu coloquei alguns detalhes Como a regata E as luvas Eu modelei a luva no Max Aí Feito isso Eu volto pro ZBrush Aí é aquela hora de colocar os detalhes Sabe Aí você faz ruga Aí você Trabalha As alançadas da camiseta Toda essa parte Que Você detalha ele E fiz o transpose O transpose é uma opção do ZBrush Que você Você vai colocando Você vai colocando ele na pose Sabe Você vai Dobre a perna Vai Bem colocando ele assim Na posição que eu queria Aí eu volto pro Max E coloco Modelei o tênis Modelei a A garrafa Os óculos E adicionei os detalhes Aqui é o modelo da armadura Que Uma coisa que eu fiz aqui Que eu sempre faço modelar Não importa o que você vai modelar Sempre tem uma referência Sabe Nunca Não tenta fazer de cabeça Porque A sua cabeça Ela cria Algumas noções Mais agradáveis E ou desagradáveis Do que realmente São as coisas Por exemplo Na minha cabeça A armadura era muito mais fácil Entendeu Então eu peguei referência Sempre com referência Pra pegar Exatamente o que era aquilo Sabe É A para modelar armadura Foi um desafio legal Porque assim Eu tive que usar todas as ferramentas Que eu sabia E até algumas que eu não sabia E algumas são mal visas Por exemplo É Pra quem trabalha com 3D Essa aqui é Meio que piada interna É Tem muito boolean Nessa armadura Sabe Que faz Ah boolean não pode Porque boolean é uma Meu Funcionou Sabe Eu usei boolean Não tenho vergonha de admitir Usei bastante boolean Bastante mesmo E funcionou Outra coisa aqui Essa aqui é o modelador do Chevy Que é o carro dele Peguei as referências Da armadura do carro E assim Como eu já tinha fechado A composição da cena Eu sabia a posição do carro ia ficar Não era interessante pra mim E pro meu tempo Modelar o interior do carro Então o carro tá oco Ele é completamente oco por dentro Ele não tem nada Então assim Se não vai aparecer Não tem porquê Modelar É legal Você se exibir Olha eu modelei tudo O cenário Mas só aparece em metade Tipo Tá legal Sabe É legal Mas Se você tá fazendo um negócio Que você tem um pouco de pressa Ou que você Determina um prazo Então faz o que O que você O que precisa Aqui é o cenário Aí como eu falei Eu só fiz o que apareceu pra câmera A garagem parece muito mais cheia na imagem Ela tem só essa Meia dúzia de informação Os cabos terminam na metade do caminho Não sobe tudo E assim Eu costumo modelar Diferente do ambiente Dos objetos Que só aparecer O cenário Eu costumo modelar ele quase inteiro Porque Ele ajuda a luz A se comportar mais naturalmente na cena A luz vai rebater Certinho Vai iluminar Vai ficar escuro A gente tem que ficar escuro Porque a luz é aquela Referências da Da garagem dele Eu usei bastante Que a gente vai pra modelar Aqui Eu vou a parte de textilização e shader Do processo Só vou dar uma olhadinha na hora Que eu tô meio preocupado Tá A gente tem meia hora ainda Legal Essa parte aqui Primeira coisa Eu vou explicar um pouco Diferenciar o que é textura de shader Textura São Legal Vou pegar essa Garrafa Esse copinho d'água Eu sei que todo mundo tem o igual Se você olhar o copo aqui A gente vai ver que Por exemplo Tem o escrito Lindoy Aqui Isso aqui é a textura O desenho da marca É a textura As propriedades do objeto Por exemplo Eu sei que ele é transparente Ele tem refração Ele reflete um pouquinho Tal Não sei o que lá Essas propriedades do objeto Se comporta no mundo Isso é o shader Você saber diferenciar esses dois Ajuda bastante Pra você trabalhar junto Outra coisa Sempre tem a referência Não confie na sua cabeça Ela é boa Mas ela dá mancada E Também Sempre entender a construção do shader Essa parte de construção Eu vou explicar um pouquinho Daqui a pouco Aqui são os processos Que eu usei Pra fazer O corpo do Tony No caso Eu pinto uma base No ZBrush Bem Só blocando o cor mesmo De novo Mais uma vez A parte de blocagem Eu bloco as cores Tipo Não sei se vocês conhecem Aquele lance Das zonas de cores do rosto Que é mais ou menos assim O rosto Ele é dividido em três zonas Azul É a parte do homem Azul Vermelha E amarela na testa Azul Porque tem aquela barba Como é que você passa Aquele pelinho Então Fica uma coisa Meia azulada Aqui Aqui Vermelho Porque é onde tem A maior questão de vasos sanguíneos Do seu rosto Então Aqui sempre vai estar Mais avermelhado Você Ou o personagem Que você fizer E amarelo Na testa Porque Bom É pele e osso Então não tem Muitos vasos sanguíneos Feito essa base pintada Eu vou no photoshop E dou uma exploração Corrige um pouco a cor dela E puxa o mapa de cavidade Que é um negócio Que você gera No zbrush Que ele pega As pontas mais Mais Para dentro Sei lá Não sei o nome certo Do corpo Tipo A dobrinha entre os dedos E ele gera um mapa E com esse mapa Eu pinto de vermelho Para dar um pouquinho Mais de volume No personagem E o terceiro passo Que no photoshop Eu corrijo a cor Porque se você Reparar esse aqui Para esse aqui Quando a gente fez Quando eu fiz Esse primeiro teste aqui O turnstack Parecia que ele Teria um camarão Ele estava muito vermelho Mas muito Muito vermelho Então eu amarelei bastante Ele aqui Ele parece um pouco hepático Mas funciona na ilustração E marquei a sujeira Sabe Dei a sujada No rosto dele E tal E tem aquela coisa Tipo Ah ele estava de óculos Então você Não suja A área dos olhos dele Para contar uma história Ele estava de óculos Levantou o óculos Sabe Ah dá para ver Que estava sujo ali E tal Ah aqui Ah só na parte do suor Ele trabalhou o dia inteiro Então ele está suado E agora é uma parte Muito chata Porque assim Lembra que eu falei Que eu sempre tenho Que ver referência Então eu vi muito Foto de cara suado Isso foi bem desagradável Ah Então eu fiz Eu tenho ali Tudo já com shader Da pele Que eu queria Entrar detalhes Mas não vai dar Porque é muito técnico Essa parte Mas quem tiver Mais interesse Eu posso explicar Daqui a pouco Ah Eu fiz um Eu entendi Que assim O suor Eu compor de duas coisas A pele E aquela camadinha De água Que fica na pele Entendeu Então eu tinha Que ter Isso A pele Eu já tinha ali Eu tinha a camadinha de suor Aí eu pintei também Uma máscara Onde ele transpira mais Que é Se você observar De novo Referência Você vê que ele transpira mais Você transpira mais Na testa E nas costas E no peito também Então eu falei Meu Ele vai transpirar mais Na testa Naquele Naquele T do rosto Nas costas bem mais E um pouco no peito Bem assim No ombro Aí você aplica Esses dois juntos Com um shader Chamado blend Que ele faz camadas De shader Lá e o resultado Você tem o tone Suado Que ele está Bem suado Aqui Na hora de fazer armadura Eu também falei Putz Eu quero um negócio legal Então eu comecei A pesquisar referências De metal vermelho Para tentar chegar Mais próximo De uma referência legal E eu fiz Duas constatações Uma meio óbvia Que primeiro Eu quero dar vermelho E a segunda Que ele tinha Dois tipos de reflexos Diferentes Porque Se você olhar Uma altitude de carro Você vai ver bem aqui Ele tem aquele brilhinho branco Está vendo ali Bem brilhinho branco E ele tem também Um Um brilho mais vermelho Bem mais difuso Bem mais fosco Então você O que que eu consegui Se ele tem dois brilhos Quer dizer que são duas camadas Então mais uma vez Eu usei o blend Que é aquele material que eu falei Então eu fiz primeiro Uma camada de metal Uma base metálica vermelha fosca Fiz um material Invernizado Um material de verniz Seria bem reflexivo E Coloquei os dois juntos Eu tenho metal vermelho Invernizado Entendeu? E assim foi o shader Tudo sabe Sempre tentando Se você entender Como que funciona o shader Fica tudo mais fácil Sabe? Porque assim A parte de Ah mas Qual shader que eu uso Isso é muito fácil É muito fácil de encontrar Sabe? Essa parte Você pode pesquisar Eu percebo Eu pesquiso um Invernet Eu não sei como Então eu pesquiso Bastante sobre ele Então o diferencial É você entender Como ele é feito Você entendendo Sabendo o que você Precisa achar É muito mais fácil Bom agora É a parte Que você já tem Todo o modelo Tem todos os shaders Texturas Tudo utilizado Agora vem a parte Que eu mais gosto Que é render E pós-produção Render Eu vou englobar A parte de iluminação Também Porque Render É apertar um botão Sei lá Então a parte de iluminação Conta bastante Assim É 90% iluminação É Antes de você Falar de iluminação Mais uma vez Entender O que você está fazendo Você entender o que você está fazendo Fica tudo mais fácil Então Uma coisa que eu comecei a fazer De um bom tempo atrás Eu comecei a estudar fotografia E entender como a luz se comporta Que nem por exemplo Tem aqui o negócio do rebatimento O rebatimento é uma Qual é a palavra certa É um comportamento natural da luz Porque assim A luz bate Que nem vou usar Por exemplo aqui Eu devo estar bem Bem rocheado Bem rosado agora Porque tem uma luz Forte vindo em cima De mim em mim aqui E ela bate aqui E eu fico Minha calça dá para ver bem Minha calça está um pouco Um pouco rosada Se você observar Porque a luz Bate na cor E rebate em mim Então logo Eu estou rebatendo a luz Isso é um recurso legal Que dá muito mais Realismo Até na atualidade E beleza Para o seu trabalho E outra coisa Que eu uso bastante também É a luz de recorte Que é uma luz Atrás do personagem Que ajuda a desenhar ele Está vendo? Então eu usei bastante Esses recursos Enfim Isso da fotografia É uma coisa muito importante Eu recomendo bastante Esse aqui A gente chama de setup São as posições das luzes Que eu fui colocando Então eu queria uma cena De fim de tarde Para variar Porque ele trabalhou o dia inteiro Então logo Ele vai parar no fim do dia Então além daqueles Se a gente voltar a dois aqui A gente vê que tem um sol direto Eu coloquei uma luzona Simulando o sol Coloquei uma luz Aí vem aquela parte da liberdade Eu coloquei uma luz Completamente aleatória Na cara dele Que é essa placa amarela aqui Do lado da frente da armadura É uma luz completamente aleatória Não tem como justificar Por que ela está ali Não é Ah não Tinha alguma coisa Não é uma luz completamente aleatória Porque eu vi que ela ajudava A preencher mais o Tony Dar mais volume para ele Dar um brilho frontal para ele Então eu coloquei Uma luz não justificada Se você tem aquele pensamento De ah mas não é real Você nunca vai colocar isso Então sabe Se liberta um pouco Eu coloco as vezes Duas pequenas luzes no olho Para forçar o brilho Sabe Que um personagem Muito da vida do personagem Está nos olhos dele Se ele tem um olhar Que te passa a vida Você se acaba Gostando mais dele Sei lá É porque parece mais vivo Meio óbvio isso Então eu sempre coloco uma luz Para fazer esse brilhinho Sabe Do olho Tem as placas de luz Aquelas Tudo que seria Amarelo com X São placas de luzes Eu coloco Placas de luzes na janela Para forçar um pouco Mais a intensidade do céu Sabe Porque assim Como está escuro lá dentro Então o céu ilumina para caramba Então eu coloquei essas luzes Para forçar essa luz do céu E tem uma luz Um ponto de luz Também Mais uma vez Se você tiver posibilidade Você não vai fazer isso É um ponto de luz perdido No peito dele Para simular o reator arc Que é uma coisa acesa Era um elemento legal Porque a cena é toda quente E tinha uma luz azul no meio Que falou Putz vai ficar legal Esse contraste de luz quente E luz fria Então tem uma luz do reator No peito dele E eu coloquei alguns pontos de luz Só fazendo um reflexozinho Não gera luz Não ilumina No piso Para simular O sistema de holograma Da garagem dele Quem assistiu o filme Sabe que ele faz Todas as coisas legais E tal da garagem São pequenos pontinhos Eu falei Putz isso vai dar Uma informação legal Não é mais Vai deixar ela mais rica Feito tudo isso Junto com o shader Com o modelo Parará Pedirim Render Esse aqui É o render inicial Eu não chamo de render final Porque se você observar Isso aqui está cinza A armadura está Um pouco apagada Aqueles dois cilindros Estão chamando Muita atenção Ele está com um cilindro Cinza nele A garrafa está vazia Está seca Não está gostosa Aquela cerveja E entre outras coisas Então eu fiz esse render E falei Agora o que eu vou trabalhar O que eu preciso fazer Para terminar Eu comecei a deixar O meu foco Para finalizar a imagem Então se a gente observar A primeira coisa que eu fiz Eu terminei isso aqui E já aproveitei O modelo nessa aqui Então não vou modelar tudo Eu tenho o modelo pronto Eu vou aproveitar Foi Aproveitei esse modelo aqui A cerveja Ela está cheia agora A gente observar também E principalmente A armadura Até com brilho muito Ele deu uma limpar Na armadura Principalmente o capacete Esse capacete parece de plástico Que a gente observasse primeiro Se a gente pega o segundo Eu fiz outro render Do capacete Falei Meu Não estou gostando Vou refazer o capacete Lembra? Aquela coisa que eu falei Não tenha preguiça De fazer esse trabalho Então eu peguei E refiz o render do capacete Seu que Objeto lá atrás E Subi um pouquinho O cilindro aqui Então eu vou começar A trabalhar A pós-produção Agora eu tenho um render Que eu já gosto Já posso trabalhar em cima dele Então vamos começar Eu começo a pós-produção Geralmente pensando Em alguns recursos fotográficos Que ajuda A dar um Deixar mais natural Aqui eu usei algum deles Você pode ver que o Tony Está meio apagado Está tudo meio Você não tem aonde Você focar a sua atenção Você bate na imagem Você vê tudo Mas você não sai focar em nada Então a primeira coisa Que eu fiz Foi focar um pouquinho mais Repara como o Tony Fica mais aceso Está vendo? Ele ficou mais aceso Por quê? Porque eu coloquei Eu escureci as bordas No Photoshop mesmo Fui lá Pintei Que chama vinheta Esse recurso fotográfico Que existe Geralmente é em foto mal tirada Ela fica um pouco escuro na borda Eu apliquei o desfoque de campo Que a chamam de DOF Ou Death of Field E o nome mais técnico Que é quando você Você aumenta Esqueci o nome Daquilo na câmera Você aumenta aquele negócio Que eu esqueci o nome E Já fui obrigado Você aumenta o diafragma da câmera E logo Ela desfoca mais Do que está mais Para a frente Enfim Você tem mais opção de foco Trabalhar essa parte do foco É importante Para ajudar na parte Na composição dos três planos E Também ajuda A dar uma naturalidade Para a imagem E outra coisa Que você Use com Essa última Use com moderação Porque se você exagerar Fica parecendo aqueles 3Ds antigos Não sei se você lembra Aqueles cian Magenta Horrível Vocês se lembram Do 3D daquela de 90 Devador de cabeça Então Que é a aberração cromática Que é esse pequeno Segundo a Wikipedia Ela tem uma explicação Meio científica Que é assim Se as lentes não estão calibradas A câmera Ela acaba Criando Essa A cromia dela Fica torta Um exemplo legal É a capa do ser do Pink Floyd Aquele Dark Story of the Moon Que tem o Arco-íris Tem o arco-íris Saindo do prisma Aquilo é aberração cromática Aquilo é dispersão Na verdade Mas a aberração cromática Seria esse Pequeno efeito arco-íris Que é a imagem Saindo Então um pouquinho Disso aí Pouco Senão fica 3D Imagem fica feia Um pouquinho disso aí Usado com moderação Ajuda bastante A ajudar no ar fotográfico O realismo da coisa Feito isso Beleza Fechei isso Vou trabalhar A correção de cor Que seria isso aqui Tá vendo Eu trabalhei a correção de cor E outra coisa Se a gente observar Essa primeira aqui Ainda tinha Essa coisa vermelha Que até hoje Eu não sei o que é isso Mas eu coloquei Não sei Vou colocar Vai ficar legal Não ficou legal Ficou sobrando Aquele vermelho Estava chamando a atenção ainda E tinha Nesse canto aqui Se a gente observar Tem o sol Batendo No pé da mesa São duas coisas claras Que estão chamando a atenção Ainda Para a imagem espalhada Então O que eu fiz Vamos de volta Lá para o começo Não tenha medo de refazer Sempre tem que refazer Então eu peguei Aumentei isso aqui Tirei aquela Coisa vermelha Não identificável E Coloquei uma placa Para tampar Para o sol Não bater na mesa Eu roubei no jogo mesmo O importante é o resultado Não tenha medo De falar Ah mas isso não é Dane-se E Assim Aí Agora é a parte que Seria Você trabalhar Após direito Sabe Você coloca um Glare Glare é aquele estudo de luz Muitas coisas como glow Também É É um estudo de luz Que ele cria um Um bafinho De branco Sabe Ou de vermelho Ou seja qual for a cor da luz Que também ajuda A dar maior naturalidade Também no peito dele Sabe Acendeu Então Não fica só aquela coisa Sem sombra Fica um Um brilhinho Assim bonito Eu corrigi as cores Para ficar uma paleta Mais harmoniosa É sempre legal Tomar referência Por exemplo Ah pega um filme Que você gosta Fala Putz essa imagem aqui É bonita Começa a observar Ah a sombra não é preta A sombra é levemente Levemente azulada Ou roxa Essa paleta que eles fazem Sabe Não tenta Quer dizer É legal você tentar Mas Não fica com medo Tipo Ah minha imagem Vem perder credibilidade Se eu falar Que eu usei Que eu copiei De alguma coisa Não Meu Você não copiou Você transformou Como eu vi um amigo meu Falando ontem Você transformou A informação Em inspiração Obrigado Pedro É Entendeu E assim É Então Não tenha Não tenha essa vergonha Sabe De pegar referência Das coisas Você não está copiando Você está usando referência Eu coloquei Eu coloquei Também fiz a coação de cor Eu coloquei Algumas partículas Para dar aquele ar De pozinho De fim de tarde Sabe Isso é aquela coisa Observando referência Você vê que fica Aquele arzinho Meio Aqueles folículos De pó Sabe Para fazer isso Eu fiz uma gambiarra Muito feia Eu peguei uma imagem De estrelas E dei blur nelas É assim que a gente sabe Não é Ah não Eu simulei Tudo no 3D Todas as partes Não É uma foto de céu Eu dei contraste nela Fica só algumas estrelas E desfoquei Pronto Eu tenho Pontinhos brancos Na minha cena Que funcionam como pó Eu fiz isso Em 3 desfocadas diferentes Para noção de profundidade Tipo Tem os pós mais na frente Os pós no meio E os pós no fundo E dei uma rodada Só isso Entendeu É Porque não ia rolar Fazer toda 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 Simulação Assim E no final Ia ser a mesma coisa Não ia ficar Não ia Ia agregar valor Do esforço Mas no fim É a ilustração E bom Feito isso Todas as partes Mais os regions Retoque Valorizei a cor ali Aquele negócio Do rim light Que eu falei É legal você ver Em cima da armadura Porque como Em cima da armadura É escura E o céu O tédio também é escuro Então eu fiz Uma luz ali Também não justificável Só recortando ali Para você desenhar A armadura Para ela saltar do fundo Entendeu Essas preocupações São legais E assim Sempre pedindo Opinião Para o pessoal do trabalho Sempre pedindo Opinião Para minha esposa Para a gente Pessoas aleatórias Também Porque toda opinião É importante E essa aqui É a imagem final Eu levei aproximadamente Um mês Um mês e meio Que é o prazo Que eu tenho que saber Essas minhas imagens Se você trabalhar com prazo É bom que você Não fique tão relaxado Você foca nela Como se fosse um trabalho De verdade Mas com a diversão Porque é um trabalho seu Levei aproximadamente Um mês e meio Um mês Ela teve um negócio Muito legal Que o John Fudavu Diretor dos dois filmes Homem de Ferro Ele viu a imagem Ele gostou Divulgou no Twitter dele Eu fiquei mais uma vez Feito uma adolescente De 15 anos Fiquei bastante mesmo Fiquei bem emocionado E ele até falou Que o carro Que esse carro Não vocês sabem O carro é dele Então ele curtiu bastante Deu um retorno Bem legal a imagem Sabe Foi legal ter feito Foi legal o retorno Que ela deu Até porque Eu estou aqui hoje E Foi um estudo Muito bom Assim Sabe Foi bem legal Gostei de ter feito ela E É isso aí galera Então Obrigado Pelo aprendizado do mundo Quem tiver qualquer pergunta Fica à vontade De perguntar agora Ou depois Todo esse material Os likes O vídeo Está disponível no meu site É vitorugo.com Barra cp Lá vai ter um rarzinho Para você baixar Isso É Ah Ah tá Que susto É Vitorugo Sem h V-I-T-O-R-U-G-O É como se fala Vitorugo.com Barra cp Lá tem um rarzinho Com todas as imagens Se já botou alguma coisa Pintou mais alguma dúvida Meu Fica à vontade Para mandar e-mail Tem no site O contato Ou até mesmo Saindo daqui Eu não vou embora agora Então vamos trocar uma ideia Comer Alguma coisa E Espero que vocês tenham gostado Desculpa se faltou alguma coisa Mas se faltou Pode perguntar depois Eu respondo Na maior boa vontade Obrigado galera Com licença Faz um ano Faz um ano Não fiz nenhum curso Só na base de 20 horas De vídeo no YouTube Mas eu queria saber A sua visão Sobre o Blender Ele tem uma versão nova E se ele é uma ferramenta boa Se vale a pena Continuar estudando ele Eu acho que vale Todo conhecimento é válido O Blender é uma ferramenta Ela está crescendo muito De um tempo para cá Como é um software livre É bem legal Que é de graça Então isso é muito legal E ele tem uma base Muito grande Que é muito Unida Então no Blender Sempre tem a galera Que se ajuda muito Então é legal você Continuar até Porque o Blender está crescendo Tem coisas muito boas Feito no Blender É um programa bem completo E o Gimp Eu não conheço Então eu não posso te falar O que eu acho do Gimp Mas o Blender Conheço trabalhos Pessoas muito boas Tem um cara do Sul Chama Lucas Falcão O cara é muito Manda muito no Blender Então é assim Não é a ferramenta É a ferramenta que conta É o que você sabe Aonde você quer chegar Porque assim A ferramenta é a lapiseira Então às vezes Tem uma lapiseira muito boa A lapiseira que aponta Que é aberta da hora Mas você tem a lapiseira Então não importa Assim A ferramenta é o número De votos que você vai dar Entendeu Então Cara Continuando bem Assim Você falou que está vendendo No YouTube e tal Uma coisa legal Eu não comentei É eu sou autodidata Eu não fiz nenhum curso Nunca gasto nenhum centavo Com 3D Sempre Vendo no YouTube Vendo no 3D Total Vendo em outro site Sempre buscando conhecimento Entendeu Então Cara O fato de você estar Vendo no YouTube Não é nada negativo Muito pelo contrário Você está correndo atrás Obrigado Nada Opa A moça está correndo ali Está correndo bastante Meu Deus Boa tarde Boa tarde Primeiro Parabenizar aí Pelo teu trabalho Muito bom Sensacional mesmo Obrigado Eu vejo assim Que é um trabalho Bastante complexo De ser feito Eu te pergunto Se eventualmente Tu acaba trabalhando Em equipe Mais pessoas Trabalhando Montando essas cenas E como é Essa experiência Se tu já fez E também Se Que nem tu falou Normalmente é um mês O prazo Um mês e meio Tu faz trabalhos paralelos Ou tu sempre trabalha Com um único projeto Por vez Cara Assim No caso Paralelo Eu evito Porque assim Eu estou focado na imagem Eu faço a imagem Mas assim Essa imagem Ela é uma imagem pessoal Não é uma imagem de trabalho Então Eu tenho meu trabalho de dia Na Tecno Image Então Essa é a parte do trabalho em equipe Sabe Então É bem importante Trabalhar aqui Porque assim Tem uma coisa Que eu falei uma vez Que é muito Muito importante Que assim Ninguém Ninguém Tem nada Como é que faz mesmo Ninguém tem nada Ninguém tem nada Que não precisa aprender E ninguém tem nada Que não precisa ensinar Entendeu Então tipo Sempre vai ter alguém Para ensinar alguma coisa E sempre vai ter alguém Para você ensinar para alguém Alguma coisa Para ensinar para alguém Então trabalho em equipe É essencial por isso Você cresce muito mais Trabalhando em equipe Entendeu E Então Respondendo as perguntas A primeira é Trabalhar em equipe Essa imagem Eu fiz ela sozinho Tem o lance Da galera Ir opinando Mas a mão de obra Eu fiz ela sozinho E A parte da De trabalho pessoal Não Eu foco nesse Porque eu tenho prazo Entendeu Então eu tento sempre Focar nisso aí Então Mais alguém Não Beleza Então beleza Mais uma vez Obrigado galera Obrigado 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 Obrigado